Caixa de tomada redonda com tampa escamoteável para você poder então fixar no seu móvel, seja uma mesa home office, uma bancada ou algo semelhante. Ela vem com uma tomada 10 amperes e USB Duo para você poder ligar tanto dispositivos com USB padrão quanto dispositivos com USB-C, que são os novos smartphones, novos iPhones. E importante, a fixação então é feita por super cola pressão, você abre um furo na bancada, encaixa então sob pressão e pode fortalecer a fixação com super cola. E depois então ela vem com um cabo plug, ou seja, é só ligar esse cabo em uma tomadinha embaixo da bancada ou próximo do seu móvel, trazendo então conectividade e praticidade para o seu ambiente, para a sua vida. A CIDADE NO BRASIL